O poder do sino. Qual o mistério do sino? Representado pelo elemento ar, o badalar de um sino eleva a nossa conexão para com o sagrado. É como um incenso, sendo muito mais potente. O badalar de sinos eleva o nosso padrão vibratório, um dos motivos de espíritos ruins para você não encostar. O badalar de sino afasta os maus espíritos. O badalar de sinos também pode interromper tempestades, traz bons fluidos, traz boas energias. Te faz ter uma conexão mais limpa e pura com o divino. Sou Flaviana Rosa, do canal La Rosa Consultoria. Um pouco de conhecimento. Gratidão, gratidão. Até!